Música Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio Não é bastante, não se cego É preciso também não ter filosofia alguma Com filosofia não há árvores, há apenas ideias Há só cada um de nós, como uma cave Há só uma janela fechada e todo mundo lá fora Há só um sonho do que poderia ver se a janela se abrisse Que nunca é o que se vê quando a janela se abre Há só um sonho do que poderia ver se a janela se abrisse